Posta a cabeça Posta, meu Deus Amém Vocês estão prontos? Adeus Tchau! P衝! 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 Puta que pariu, Nilson. Você me paga, filho da puta. Ai, meu Deus do céu. Fica preparado que vai mais um, meu anjo. Vai mais um ali? Não sei. Vai mais não. É só um. Você fez essa parada aqui por quê? Tá devagar. Ai, meu Deus do céu. Porra! Você fica assim, ó. Você fica assim, ó. Tchau.